Oi gente, tô aqui no estúdio pensando em fazer arte, aí eu tenho dois conchos aqui, tava pensando em fazer um terceiro aqui, sabe? Não sei aqui, você tem que marcar ainda pra ver. Bom, vamos lá, vou limpar, vou ficar bem esperto, vou limpar tudo aqui, ó, pra deixar bem limpinho, aí eu vou limpar a parte de trás também, acho que eu vou fazer tipo assim, ó, depois eu vou pôr outra joia dessa. Tá queimando, esse lugarzinho aqui mais em cima dói um pouco, não dói, queima um pouco mais. Falta pouco, tá esquentando, tá furando, já passou tanto, falta só o finalzinho, finalzinho que arde, que é quando sai. Esse doeu, que esse foi mais em cima. Esse foi um pouquinho mais dolorido, pouca coisa, mas foi porque ele é mais em cima, mais suportável também. Agora é achar a minha lua. Ai, filha da mãe, o que eu fiz? O que eu fiz? Chegou o cabelo. Agora é achar aqui, ó, que é difícil. Pode dar um negócio aqui, eu tô sozinha, né? Ah, encaixei. Estar dentro. É muito. Cadê? 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 Vamos até aqui na frente. E aí, se enxou. A pinça ajuda demais. Vocês estão vendo? Ficou fofo, hein? Eu amei. Ficou lindo. Eu não sei se cortou muito a minha cara, mas olha como ficou lindo. Acho que cortou, né? Olha que gracinha. Vou baixar. Olha que lindo. Ai, estou apaixonada. Vale a pena a dor, vale a pena. Porque fica lindo, olha. Ai, que coisa linda. Se eu estou apaixonada, é lógico que eu estou, gente. Por isso, coisa mais linda. Minhas orelhas. Essas orelhas aqui, eu estou pensando em fazer um escafa. Um transversal com... Sem que seja com aquela haste durinha, sabe? Com uma correntinha. E um escafa aqui. Essa aqui eu também pensei em fazer um escafa. Mas não sei. Essa aqui eu acho que eu queria, tipo, continuar esses pontinhos. Eu fiz dois aqui. Aí fazer aqui, aqui, aqui. Mas não sei. Ou essa. Não sei. Quero fazer aqui também. Ai, gente. Tanta ideia. Ai, que vontade de fazer aqui. Para, Thaísa. Para, pelo amor de Deus, Thaísa. Aqui fica legal, hein? Para. Isso aí. Tchau. Beijo. Me sigam lá no Instagram, arroba tatacaldonazo. E no TikTok também, arroba tatacaldonazo. Beijo. Tchau.